Se eu tiver duro pra dar um pião, nó desenrola e faz um outro jet Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas felicidade atrai O moleque no dia a dia só lazer e cantar Mas não é isso que eu quero pra mim, faltou alguém na minha caminhada Mas tá firmão, vou seguindo assim, o verde amenizou toda a tristeza Só que a mente trabalhou, domina, preciso disso, vou dar um break E isso tá me deixando, quem louco responde pra mim Quem não queria, a 10 a 10 do seu lado agora, só Netflix, amor e carinho Ela te achando um moleque da hora, acho que é a solução Eu disse tudo, é eu largar tudo que me atrasa, mente vazia, oficina do cão Quero voltar tranquilão pra minha casa, onde ela volta, volta se pá Se não voltar, eu vou fazer o quê? Bola pra frente, tô pronto pra outra, só que nunca mais na vida vou sofrer No passado, eu tô pagando, sou moleque doido, tô boladão Vai esquecer todos os meus problemas, transformam tudo em forma de canção Um boa noite já muda meu dia, um abraço, pode curar a ferida Mais uma coisa que eu não duvido, Jesus Cristo é saída Se pá ninguém vai me entender, mas minha intenção foi me expressar Tem muita coisa que eu quero dizer, só não sei como que eu vou te falar Tem muita coisa que eu quero dizer Vamos juntar e o acurso compartilha nós